fala pessoal seja muito bem vindo aqui no canal e hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha simples rápido barata que dá pra você vender por um real hoje nós vamos fazer um pudim de gelatina nós vamos fazer isso aqui de sabor de framboesa com a mousse de abacaxi você vai precisar das quatro gelatinas né duas de framboesa e duas de abacaxi ou do sabor que você preferir dos caixinhas de creme de leite e 400 ml de água certo então vambora para a receita bom primeiramente você vai deixar água quente e diluir as duas gelatinas de framboesa nessa água quente tá a água tem que estar quente então nós vamos diluir né essas gelatinas aqui depois que diluir bastante nós vamos esperar esfriar e levar para a geladeira é não deixando nem um pozinho não tá dilui tudo depois que diluiu aqui esfriou leva para a geladeira pode ficar aproximadamente de duas três horas até para endurecer essa receita dá para você vender tá igual falei por um real se você quiser tá mas uma opção aí de venda para você ganhar dinheiro e agora nós vamos colocar né a gelatina aqui na nos copinhos vamos colocar aqui um dedinho né no fundo aqui dos copinhos essa receita rende mais ou menos 50 pudins tá aí tá vendo não vão colocar aqui a gelatina só no fundinho e agora sim nós vamos levar para a geladeira vai ficar lá de duas a três horas até endurecer nós vamos juntar um copinho aqui pra que para no final do vídeo nós vamos desenformar para você ver como é que fica é só passar um pouquinho de óleo tá mas isso aí não fica no pudim não tá para ficar despreocupado agora nós vamos pegar aqui 200 é 200 não desculpa 200 ml de água também quente e diluir aqui as duas gelatinas de abacaxi a primeira gelatina é 400 e meia de água essa aqui é só 200 tá eu acho que você pode ver que a água tá quente tá vendo é apenas só 200 ml depois o que depois que nós vamos fazer com essa gelatina aqui nós vamos bater no liquidificador junto com os dois cremes de leite diluiu agora que nós vamos fazer colocar aqui ó os dois cremes de leite e a gelatina diluída com água quente aqui no liquidificador para bater tá certo aí ó depois que a gelatina já endureceu a gente tira e vamos colocar esse creme aqui ó em cima da gelatina que já tá durinha tá vendo e coloca bem devagar tá é bom você pôr devagar para não estragar a gelatina embaixo é igual falei tá isso aqui rende aproximadamente 50 pudins enquanto isso você já se inscreve aí no canal ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos tá bom aí depois que encheu tudo nós vamos levar para a geladeira aí ó é vai para a geladeira e vai ficar aproximadamente aí três horas quatro horas tá até endurecer também tá certo aqui nós vamos fazer aqui uma jarrinha grande aqui isso aqui é para gente para nossa sobremesa tá agora esse aqui não você pode colocar um plástico filme aqui em cima para você vender tá você pode vender no copinho assim mesmo por um real pelo tanto que rende pode vender por um real vai dar um ótimo lucro porque a gelatina e o creme de leite é muito barato os copinhos também é muito barato então você pode vender assim ó a um real aí é mais uma fonte de renda aí pronto já tiramos da geladeira agora vamos informar pra você ver como é que fica aí como é que fica um pudim mesmo tá vendo muito fácil simples de fazer e dá para ganhar uma graninha ia para vender é muito bonito né eu aí muito saboroso não fica muito doce não é enjoativo tá você pode comer uns 10 pudim desse no copinho você não vai ficar enjoado que não é muito doce é muito saboroso tá aí o nosso pudim de gelatina e agora é hora de degustar enquanto isso você também se inscreve lá no nosso canal lá do facebook tá a nossa página que vou deixar o link aqui mais na descrição e me segue também lá no instagram tá certo aí se você gostou do nosso vídeo então compartilha ok então muito obrigado e até o próximo vídeo valeu